Gente, chegou o momento de a gente entender que quem vai vencer daqui pra frente não é quem trabalha na maior empresa. É quem tem a melhor estratégia de serviços. Pega o papel e caneta, anota aí, velho. É o pré-venda e o pós-venda, que no inglês a gente chama de... Tá aí, ó. Tô usando o chat como recurso didático. A gente chama de Zemult. Zemult significa Zero Moment of Truth. Zemult, Momento Zero da Verdade. O que é o Momento Zero da Verdade? A galera vai pesquisar antes o nosso nome no LinkedIn. A galera vai colocar antes o seu site lá no Google. A galera vai ter que saber antes de você o que estão falando de você. Então, o que a gente vai ter que se espelhar esse ano é o seguinte. Cara, mudou. O mundo mudou. A gente não vai vender mais do mesmo jeito que a gente vendia. Sabe o que tá acontecendo agora? Ora, vocês estão clicados, vocês quase aí 500 pessoas, num celular ou num desktop, e vocês estão me ouvindo. Isso vai ser uma prática comum daqui pra frente. Você com o seu cliente, você vai ter que se adaptar. Desde a teoria de Darwin, na vida só vai vencer quem se adapta melhor. Então, desde o Homo Sapiens até hoje, é quem se adapta. Alguns estudiosos dão um nome chique disso de resiliência. Resiliência nada mais é, é a capacidade de a gente levar porrada e voltar do estado que você estava. Leva uma porrada, leva duas, leva outra, e continua de pé. Cara, é esse que vai ser o nosso desafio. E, pra tanto, nós vamos ter que aprender o seguinte, como dançar nova música. E uma delas é usar a ferramenta. Você tá vendo? O Zoom é a empresa do planeta Terra que mais está lucrando no mundo. Vocês sabiam? Nos anuários, nas observações e nas colocações do Meio e Mensagem, Mundo de Marketing e da EBIT, fala-se que a empresa Zoom, essa startup que no começo praticamente quase quebrou, que não tinha investidor anjo nenhum, ela tá rachando. Sabe qual que é a média da fila de espera hoje? Da central de atendimento do Zoom, que vocês estão assistindo? De 800 a 900 pessoas na fila de espera. bombou, explodiu. Isso é só pra mostrar que supermercado tá bombando, que farmácia tá bombando. Tá bom, André, mas eu trabalho com incorporadora, com construtora. Calma, calma. Eu vou chegar até lá.